Ele está conosco, estaríamos perdendo nosso tempo aqui, mas Ele está conosco, quantos já sentiram a sua presença? Graças a Deus, mais uma vez alcançamos uma vitória, vamos orar nesse momento? Pai Celestial, Pai Glorificado, glorificamos o Senhor mais uma vez, pela Tua presença, Magna e Gloriosa, Senhor, junto conosco nesta noite, nos dando a oportunidade para saciar a nossa fome, Senhor, novamente aqui estamos, diante de uma mesa, Senhor, preparada, a qual o Senhor Tu tens, já preparado a mensagem, a alimentação no coração de Teu servo para colocar sobre essa mesa, Pai, nós Te pedimos a Tua bênção para com todos, para que todos possam sair satisfeitos, Senhor amado, Pai Celestial, meu Deus, nós Te pedimos, Pai Santo, o fortalecimento da Tua igreja, nesses últimos dias, Pai, nós Te pedimos, usa de misericórdia contra o povo, em nome de Jesus, agora e para todos sempre, amém.